Momento de reflexão. Apoio. Grupo Forte Sul. Segurança Total. Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação no casamento. Um dos problemas mais comuns no casamento é a falta de comunicação. Esta situação é um produto da sociedade moderna. As crianças crescem em lares onde praticamente não há qualquer comunicação construtiva. As famílias quando se reúnem, reúnem para ver televisão, até mesmo durante as refeições, não se comunicam. As pessoas hoje entram para o seu quarto, vai para o seu computador, se encontra alguém dentro do elevador, não fala um bom dia, um boa tarde. Ou seja, nós perdemos a comunicação. E se alguém ousa dizer alguma coisa, os outros até reagem irritados, até dizem, olha, calha a boca. Muitas famílias têm uma televisão em cada quarto. Cada um pode ver o que quer sem ninguém para atrapalhar a comunicação inexistente. Um outro produto, fator, que tem contribuído para a falta da comunicação no lar é a nossa tendência para impedir que as crianças expressem seus verdadeiros sentimentos. Será que você tem parado para ouvir os seus filhos? Você que vai levar os filhos para a escola. Às vezes seu filho está ali e diz algo para você, você diz, olha, aperte o cinto de segurança que já está chegando na escola. Você não para para ouvir os seus filhos. Você não para para ouvir o seu esposo ou a sua esposa. Achamos que a aceitabilidade social é mais importante que a livre expressão dos pensamentos. Se, por exemplo, uma criança faz uma observação embaraçosa, a mãe repreende dizendo, um exemplo, Júnior, nunca diga isso outra vez. O que as pessoas vão pensar? Querido, certamente é preciso considerar o sentimento e a reação das outras pessoas. Porém, essa preocupação excessiva dos pais com as opiniões alheias restrite a espontaneidade dos próprios filhos. Você tem que parar com isso, de ficar pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Isso realmente é um chavão que tem destruído a vida de muitas pessoas. Sabe por que? De todas as formas as pessoas vão realmente pensar algo a seu respeito. Adote como norma nunca levantar a voz para o seu cônjuge. Lá em Provérbios 15, um diz assim, olha, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Os termos branda ou delicada não se referem apenas ao volume da voz, mas também a empatia. Palavras brandas, delicadas, são como um balde de água fria no fogo da raiva. Palavras duras são gasolina. A comunicação é difícil porque os cônjuges, às vezes, usam indevidamente as informações ou confissões um do outro. Algumas pessoas adoram trazer à tona questões antigas, principalmente quando se desentende com os envolvidos. Isso tem uma tremenda barreira para a comunicação. Há quem diga, mas eu já perdoei, eu só não posso esquecer. Será que perdoou? É possível perdoar e realmente não esquecer o ocorrido, mas quem perdoa não lembra com mágoa ainda ressentido e cobrado. O assunto está resolvido, é só uma história passada. É assim que Deus perdoa. Lembre-se, o falar tem o poder de nos aliviar de amarguras. E eu tenho para você a dica de um livro muito precioso. O livro se chama Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Aqui está escrito assim que Deus não criou seus filhos para serem fantoches do mundo. Então é muito importante que você leia esse livro. Outra coisa, eu quero convidar você para o seminário. Nós vamos fazer um coffee break muito gostoso com 200 pessoas no dia 26 de novembro. Das 14h às 19h, dá num sábado, 26 de novembro, no Cenáculo. O endereço está aí passando na tela, você pode pegar maiores informações. Ligue para nós, vai estar conosco a doutora Silvana Pérez, do Rio de Janeiro, Júlio César Alves. Eu vou estar dando uma palavra muito importante. Vale a pena você investir em você e na sua família. Fique com Deus e até o próximo programa. Nilton Santos é escritor e conferencista em Assuntos da Alma, reconhecido no Brasil e no exterior. Autor dos livros Todo Conselheiro a um Curador Ferido, O Melhor de Deus para Você, Pais de Joelhos, Filhos em Pé, Curando Feridas Emocionais e Viveram Felizes para Sempre. E o mais novo lançamento, Aprendi a Estar Contente. Informações, 62-3255-1144. Momento de reflexão. Apoio. Grupo Forte Sul. Segurança Total.